Obrigado a todos pelo apoio, bom voo que seja o primeiro de vários. Obrigado a todos por assistir. Obrigado a todos por assistir. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Que beleza de lugar, diz a Sagrada Escritura. A luz de graça, água pura, sem BNH incomodar, sem imposto pra pagar, sem as filas nem bandido, sem congresso, sem partido. A luz de graça, água pura, sem imposto pra pagar, sem imposto pra pagar. Coração que fala e vive entre nós. O céu de graça, água pura, sem imposto pra pagar, sem imposto pra pagar. Só que os historiadores procuram lá nas ruínas, Mas não sabem, mas não sabem os doutores, que esta saga não termina, que ainda restam descendentes, da terra dos sete santos. E o passado está presente, em tudo aquilo que canto. E o passado está presente, em tudo aquilo que canto. Não sabem que há esses escombros, ainda sirvo de escora, e que carrego no som. E o passado está presente, em tudo aquilo que canto. Nós fizemos, logicamente, a nossa parte, como um presidente do Leitura. O Leitura 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 A CIDADE NO BRASIL